Tá, vamos pro outro rumor, gente. Esse outro rumor também é requentado. Também é um rumor requentado que tá rolando no Instagram. Eu recebi bastante na minha DM. Foi replicado em vários lugares. Fonte, não foi preciso. Fonte, não foi preciso. Porque não é preciso fonte. Mas eu recebi vários prints, vários links de posts do Instagram. De vários sites diferentes. Dizendo que o Jensen Eccles tá sendo cotado pra ser o Leon no próximo filme de Resident Evil. O Jensen Eccles é o Dean Winchester, de Supernatural. Eu acho que essa notícia nasceu no Instagram mesmo. Quer dizer, o Instagram requentou essa notícia, né? E aí, eu escrevi também pro nosso site, que é o residentevildatabase.com E a verdade, gente, é que essa notícia é requentada, tá bom? Então vamos lá. Vou explicar já o que que aconteceu. Eu vou ler a notícia aqui pra vocês, tá bom? Porque eu escrevi bem bonitinho. É melhor do que eu falando com a minha dicção e o meu pensamento todo, ó. Loucura. Em 2011, quando a franquia de filmes live-action de Resident Evil estava no auge, leia-se. Bilheterias altíssimas e um faturamento igualmente altíssimo. Eu não estou falando de qualidade, eu estou falando de... Tem barulho de dinheiro? InstaSounds, alguma coisa assim? MyInstance. Dinheiro. Quando a gente fala, gente, que foi bem... Que é um negócio que está bem-sucedido. É isso aqui, ó. Ó, bem-sucedido, gente, ó. Ó, ó. Tá? É sobre isso o bem-sucedido, tá? O ator Jensen Eccles, famoso na época por ser o personagem Dean Winchester na série Supernatural, foi convidado a viver Leon S. Kennedy no filme Resident Evil Retribution, que era o quinto filme, que é o Retribuição, que foi lançado em 2012. Este era o quinto live-action da saga da Alice, cuja intérprete era a famosa atriz Mila Jovovich, inclusive ela vai voltar num filme de terror, de acordo com o Deadline, ela vai voltar em filme de zumbi, num roteiro do Romero. O Romero deixou um monte de coisa começada, aparentemente, né? Um monte de roteiro começado de filme. É o quinto filme live-action da saga da Alice, cuja intérprete é a famosa atriz Mila Jovovich, e ele recusou o convite de ser o Leon. O Leon aparece, né, no Resident Evil 5 Retribution, ou Retribuição, interpretado pelo ator Johann Urg, que é um ator alemão. Supostamente, ele teria recusado porque teria outros compromissos naquele momento, então ele não poderia arcar com o compromisso de fazer um filme de Resident Evil. E quem revelou isso publicamente foi ninguém menos que Mila Jovovich em seu Twitter na época. Ah, eu não acredito! Então a gente te prova. Alguém perguntou pra ela em 17 de setembro de 2011, Jensen Ackles vai fazer o Leon em Retribution, e ela diz Jensen Ackles está trabalhando em um show de TV, em uma série de TV, e não está disponível. Então, basicamente, essa história do Jensen Ackles cotado pra ser o Leon em um live-action de Resident Evil já é bem antiga, bem antiga. Hoje, o Jensen Ackles tem 48 anos, e convenhamos que interpretar um Leon na era Resident Evil 2, onde Leon teria 21 anos, e até mesmo na era Resident Evil 4, onde o Leon teria 27, ficaria um pouco incompatível. Não seria impossível, mas seria um pouco incompatível se eles estivessem buscando uma questão mais realística do personagem pra se redimir por ter colocado o Evan Jong-un no Bem-vindo ao Raccoon City. Na época de Supernatural, ele realmente era o nosso Leon dos Sonhos, e ele era mesmo, porque na época de Supernatural, tipo, bem no começo de Supernatural, a gente tinha fórum, né, no nosso antigo site, nosso Face Your Fear, Fie Free, chame como você quiser, o Jensen Ackles era um dos atores favoritos. Quando você falava assim, ai, quem que você gostaria que fosse o Leon num filme? Jensen Ackles. Ele era o ator favorito pra ser um Leon nos filmes. Mas naquela época já não rolou. E agora, eu acho difícil, depois de inúmeros fracassos seguintes da franquia. Ou seja, a gente teve o Bem-vindo ao Raccoon City, que fracassou em bilheteria, e a gente teve a série de Resident Evil da Netflix, que foi cancelada pouco depois de estrear a sua primeira temporada. Então, se no auge ele já recusou, agora fica um pouco mais difícil. Mas é aquilo, a esperança é a última que morre, então podemos querer mesmo quando não vamos ter. E aí, eu aproveitei pra trazer essa informação aqui também, né, gente? Porque assim, até o momento, que informações a gente tem a respeito de um novo live action de Resident Evil? A gente sabe que vai ter. Vai ter um novo live action. Já teve incentivo fiscal do governo do Canadá pra ter um novo Resident Evil sendo filmado no Canadá. O rumor atual que temos de um filme de Resident Evil é de uma suposta adaptação de Resident Evil Zero. Que a gente não sabe se vai ser uma prequel do Bem-vindo ao Raccoon City, que foi o filme de 2021, ou se vai ser um re-reboot, ou seja, um reboot do reboot, né? E por que eu coloquei o rumor entre aspas? Porque supostamente o projeto já foi financiado. E ele pode estar em pré-produção neste momento. A suposta sinopse dele, que inclusive não é difícil você encontrar essa imagem da sinopse dele na internet, é a trama do Zero. Se chamaria The Umbrella Chronicles, que é o nome de um jogo de Resident Evil também, que tem um resumo dos eventos do Zero, mas que seria chamado Resident Evil The Umbrella Chronicles, um filme do Resident Evil Zero. E aí eu fico pensando, pela estética do nome, se não seria uma prequel do Bem-vindo ao Raccoon City mesmo, porque é Resident Evil Welcome to Raccoon City e Resident Evil The Umbrella Chronicles, uma prequel. Por isso que às vezes eu acredito que possa ser uma prequel. Por essa coisa de ter um subtítulo mais longo, sabe? Pode ser uma prequel de um universo que a gente já tem agora com o Bem-vindo ao Raccoon City. Então, ou é isso ou é um re-reboot mesmo, né? E aí a gente já tem o Leon. Se for uma prequel do universo do Bem-vindo ao Raccoon City, já tem o Leon, que é o Evan Joga. Agora, mesmo que fosse um reboot do reboot, se a história é a do Zero, o Leon não tá no Zero. Porque o Zero se passa dois meses antes dos eventos do Dois. Primeira aparição do Leon é no Dois. O Zero é uma prequel, então, mas enfim, ele foi lançado depois. Mas enfim, de qualquer forma. Primeira aparição cronológica do Leon é no Dois. O Leon não tem nada no Zero. E o VS Black disse, né? Na época do Zero ele nem em Raccoon City tava. O Leon não é de Raccoon City. O César até pontuou bem que ele acha que o Evan Joga e a Hannah John Kemen, que fez a Jill, não voltam pra essa franquia. Pode ser um reboot mesmo. Eles receberam tanto hate que eles não voltam pra Resident Evil. E olha que o Evan Joga é muito fã de Resident Evil. Ele é muito fã. O César falou que o Evan Joga apagou todos os posts de Resident Evil do Instagram dele. Ele chegou até a bloquear as redes sociais por um tempo. É verdade, Jefferson, foi verdade. Cara, eu acho que ele realmente não quer saber mais de Resident Evil nem pra jogar. De tanto hate que ele levou. Até o momento, é o que a gente tem. Mas certo, é esse negócio do Zero mesmo. Porque já chegou até a ser... Tipo, já teve incentivo fiscal pra acontecer. E vamos ver. Vamos ver o que que vem. Não tem como saber ainda. Eu escrevi aqui, ó. Aguardemos os próximos capítulos dessa novela longa e sofrida dos live actions inspirados em Resident Evil. E tem três videozinhos também que vocês podem se atualizar a respeito do que a gente já tem sobre um novo filme de Resident Evil. Atualmente, um novo diretor estaria sendo sondado aí. Ah, e os créditos fonte da imagem lá de cima é do Screen Rant que eu peguei. Que ele fez uma montagem melhor do que eu faria. Então, é isso. O Jensen Eccles, ele continua sendo um leão dos nossos sonhos. Apesar que agora ele tá bem mais velho também, né? Mas... Nossa Senhora. Deus abençoe, viu? Aqui, com a mão minha bonita, né? Que ódio. Meu Deus do céu. Star. Ai. Eu adoro que vocês veem também uma loucura junto comigo, mano. É muito bom. Eu adoro que vocês veem também.